Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora com o nosso Andressa Responde de hoje e eu tenho um ponto aqui muito importante que a gente vem falando bastante, inclusive eu venho trabalhando com algumas parcerias muito interessantes que podem ajudar negócios como o seu, que foi uma pergunta da Emily. A Emily era daqui de Curitiba e ela tem uma loja que ela abriu recentemente, não faz nenhum ano e ela pergunta, ela queria saber qual que é a melhor forma de organizar o delivery de roupas, tá? A partir da loja física dela, que o movimento tá muito fraco e ela acha que esse mercado pode ser um meio de vender mais e ela tem toda razão. Então o que é essa iniciativa do delivery? Eu já mencionei em alguns vídeos lá no YouTube também, tem um sobre serviço que eu falo sobre isso também. O que a gente vem vendo? Muitas lojas físicas elas estão já com uma boa presença online, seja no Instagram ou enfim, principalmente no Instagram, mas também pelo WhatsApp, a gente tá vendo muita interação entre as lojas e os clientes com essas plataformas e que na verdade a gente vai usar essas plataformas não só pra mostrar o seu produto e chamar as pessoas pra irem pra sua loja, e sim pra você mostrar coisas novas que você tem e também começar uma conversa, começar um relacionamento com o seu cliente dali. Então se a gente pensar num funil de vendas, pra quem trabalha com vendas, isso é um dos treinamentos que eu também ofereço e a gente pode trabalhar muito isso no ponto de venda, se você tem lá um funil de vendas, o começo da conversa ali vai acontecer através das mídias sociais, que é uma coisa pública onde você mostra assim pro mundo todo o que você tem na sua loja da forma mais adequada que você encontrar ali. Visto aquilo, o cliente vai ver produtos que vai achar interessante, vai conhecer mais sobre a sua loja, sobre o que você oferece, os serviços que você oferece e tudo mais, e ali normalmente se você trabalhar bem o seu engajamento você começa a conversar com esse cliente. E uma vez que você começa essa conversa, você pode daí partir pra baixar um pouquinho mais do funil, o WhatsApp, tá? Quando a gente chega no WhatsApp, que seja solicitar isso por direct, etc, ou qualquer outra forma que você tenha conseguido o WhatsApp ou o contato direto desses clientes, você vai daí ter uma conversa um pouco mais íntima, vamos dizer assim, que é mais personalizada com aqueles clientes. Se é um cliente que já foi na sua loja e você já entendeu o estilo deles, ou mesmo que seja um cliente que você tá começando a conversar a partir dali, é interessante você entender então as necessidades, o que aquele cliente gostou, se já viu isso, se não viu aquilo, mostrar mais fotos. Então uma forma muito interessante da Emily e todos vocês que estão aqui participando do hashtag Andressa Responde de organizar esse delivery, é fazer essa conversa antes pra entender o que você pode entregar pra esse cliente que vai ter muito mais chance de converter numa venda legal. Então a partir disso você vai entender que situação de uso aquele cliente tá buscando, qual que é o tamanho, né, principalmente que marcas ou que modelagens que normalmente gosta de usar, e também entendendo a partir do que ela gostou, em princípio, seja na mídia social ou alguma foto que você pode ter mandado através daquela lista de transmissão do WhatsApp, que é uma outra forma aí de comunicação bem eficaz com os clientes, né, que a gente já gera um pouco mais de intimidade. Então entendendo pra que aqueles clientes estão buscando roupas, o que ela gostou, o que ela queria ver mais, você pode então montar alguns looks a partir daquilo, tá, e nessa forma que você pode trabalhar isso, seja pendurando numa arara ou ganchos mesmo na sua parede, ou colocando num manequim, dá um pouco mais de trabalho, ou simplesmente posicionando numa mesa também, você pode colocar pra montar, digamos, um look possível dentro daquilo que a pessoa tá procurando e dentro também do estoque que você tem, porque muitas vezes você vai querer oferecer coisas que talvez você não tenha. E pra isso eu te convido novamente pra ir lá pro meu workshop gratuito, pra gente não deixar mais isso acontecer, porque sem estoque não tem venda. Mas a gente vai trabalhar aqui então com o estoque que você tem, que você deseja vender, e se você tem aquele estoque, você deve fazer a curadoria de como vestir aqueles produtos da melhor forma que combinem bons looks. E aí quando você manda essas ideias, por exemplo, por foto aí no WhatsApp pros clientes, eles podem daí se interessar e gostar muito se você tem no tamanho deles, e aí você já oferece, quer que eu mande na sua casa sem compromisso? Esse é um formato que ele funciona mais dentro da mesma cidade, e eu não vejo muita gente trabalhando isso fora da sua cidade, porque daí você já vai começar com frete, já começa a complicar um pouco mais, nesse formato onde a pessoa não compra antes de receber. É meio que assim, eu te empresto pra você experimentar na sua casa. Esse é meio que um delivery que o pessoal vem trabalhando de uma forma local. E aí você pode trabalhar com, tem algumas empresas ou parceiros que usam bicicleta ou moto, e vão levar essa malinha, e eu sugiro que você compre uma malinha bacaninha, né, alguma coisa assim, que tenha pelo menos aí, não precisa ter o branding todo, mas que seja legalzinha, né, pra você apresentar, não vai colocar numa sacola de supermercado, né, e você pode até pendurar a tag, ou uma etiqueta, alguma coisa, ou colocar um panfleto, alguma coisa da sua loja dentro, né, coloca um pouco de branding ali, e vai separar aqueles looks juntos, se você tiver sapato, já pede o tamanho, já pode mandar junto e tal, e faz uma fichinha de tudo que você tá mandando, né, o tamanho, o valor de tudo, tá, e vai mandar pelo motoboy, pergunta pra pessoa o endereço e quando que pode entregar. Quando a pessoa falar, manda nesse endereço que eu vou estar em casa e tal, recebeu, ela já confirma, recebeu o produto, recebi a sacola, a bolsa aqui e tal, tudo bem. Então, lógico, a gente vai trabalhar bastante, sim, com cliente de confiança, né, porque aí a pessoa tá pegando o seu produto sem nenhum compromisso, e aí vai dar alguns dias ali pra ela experimentar, e vai fazer o follow-up, se você gostou, como é que ficou e tal. E muitas vezes os clientes que fazem isso, eles estão bem engajados já com você, essa é uma conveniência que tem muito valor pro cliente, né, eu já mencionei, acho que em alguns vídeos eu pratico isso também, quando eu compro roupa, porque eu tenho muita dificuldade de agenda durante o dia, durante a semana, no fim de semana eu não quero ir comprar roupa, eu quero ficar com a minha família, meus amigos, então eu acabo optando por isso e acabo experimentando essas roupas, digamos, 11 horas da noite, né, vamos dizer. E aí você vai, muitos clientes até mandam um selfie, né, mostrando a roupa, olha como ficou legal e tal, e ali você vai começando a fazer, às vezes, um atendimento, né, se for no horário comercial, se não for 11 horas da noite, como eu, fazendo um atendimento, isso aqui ficou legal e tal. Muitas vezes podem aparecer dúvidas, eu não sei como é que usa essa calça, eu gostei, mas eu não tenho nada pra usar com ela, você já vai dando sugestões, eu já vi gente usar uma sacada muito legal, que é mandar ideias do Pinterest, quando você tem um modelo que a pessoa não sabe usar, não sabe que tipo de sapato usar e tal, você pode jogar o nome daquele modelo lá no Pinterest e vai aparecer vários looks e você pode mandar essas fotos por WhatsApp. Isso é uma forma de converter venda através desse delivery muito, muito eficaz, muitas pessoas vêm usando, vêm dando muito certo e eu acho que você também pode implementar aí na sua loja pra você dar mais vazão pra esse estoque que você tem, mas não se esqueça que é muito importante a gente alinhar os seus estoques pra ter mais do que os seus clientes querem comprar, porque daí a venda fica cada vez mais fácil e principalmente lucrativa, porque você vai vender a preço cheio, certo? E aí finalmente quando a pessoa fala vou ficar com essas peças, não vou ficar com essas, você agenda o motoboy pra ela buscar, como a maquininha, hoje em dia essas maquininhas são super baratas e práticas de ter, você pode solicitar algumas aí online, às vezes até pelo próprio celular, se você mesma for lá, você consegue receber esse pagamento, já fecha a venda, tá? E pega o restante das peças, confere contra a fichinha ali e tá tudo certo. Espero que ajude essa dica da Andressa Responde e a gente se vê pro próximo hashtag Andressa Responde, deixa aqui nos comentários o que você quer que eu responda nos próximos vídeos e até a próxima!